Cara de picape, 4x4, mas sem sal, não importa, estão vendo? Olha ali, e é o dia inteiro isso daí pessoal, 1 da tarde, eu já vi não sei quantas pessoas do lado da rua, por causa desse pouco gelo que caiu, isso aqui não é nada pessoal, no nordeste dos Estados Unidos, joga um sal, daí eles passam, o caminhão passa limpando o gelo e tal, dá pra dirigir tranquilo, mas aqui não, é assim cara, o pessoal aqui não sabe dirigir em gelo, inclusive já não sabe dirigir quando o tempo tá seco, pior ainda quando neva ou quando chove. Decidi sair aqui e dar uma olhada nas galinhas, ver como é que elas estão, aquela tomada lá fui eu que instalei, coloquei uma extensão aqui pra elas, já deixo elas com uma luz ligada, também a água delas fica ali morninha, não esquenta, eu acho que simplesmente não congela, uma olhadinha ver como é que elas estão, e também já faz tempo que eu não coleto os ovos, eu tenho 4 pedaços de pão aqui, vou dar pra elas, aproveitar o container aqui pra colocar os ovos dentro, uma olhada na água delas, na comida, elas já me escutam vindo, elas já começam a sair, elas estão tudo encolhidas ali dentro do galinhão, deve estar quentinha né, se a luz tá ligada, com certeza está, eu já liguei ontem e verifiquei também, a temperatura caiu bastante, hoje também caiu bastante, não vai subir acima de zero, e aqui atrás tem palha pra elas, estão vendo, toda essa palha aqui, mantém elas quentinhas, eu comprei esse balde de metal aqui, pra guardar a comida delas aqui dentro, caramba que frio, primeiro que eu vou fazer é chequear aqui a luz delas, ver se a luz tá ligada, só vou abrir aqui embaixo assim, tô vendo a luz ligada, a luz ligada, o galo tá ali também, se esquentando essas duas estão aqui, botando os ovos, ou esquentando os ovos, não sei, chocando, essa que frio, vou dar esse pão pra elas rápido, pra eu cair fora cara, então a água delas também é aquecida, tá vendo, ó lá, não congela, tá ligada na tomada, então só de boa, tem comida aí, tem de tudo, então eu vou levar esse pãozinho pra elas, elas vão ficar de boa, já dei tudo pão pra elas, conteja tá vazio, água boa, está bem, comida também está bem, acho que frio cara, vou pegar alguns ovos aqui, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, esses ovos aqui que estão, são falsos, já vem ter uma carinha pra não confundir né, não sei porquê, tem que colocar ovo falso, saber porquê cara, só sei que é coisa que eles fazem, então eu fiz também tá, só isso, depois chega lá dentro, também chaguada nesses ovos aí, nem contei quantos que tem né, caramba, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, não, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, ok, não é de ontem não, essa aqui já é de ontem ontem, só faz dois dias que eu não coleto ovos aqui, nós boto uma média de, agora no inverno, uma média de cinco a seis ovos por dia, então tá mais ou menos certo, legal, é isso aí, então, já estão prontas para botarem mais ovos, vou fechar isso aqui cara, que eu tenho que entrar, porque tá muito frio, rolou, vamos ser a cara aqui, e também dou para os vizinhos, esses ovos, todos os vizinhos aqui, todos os três do meu lado, o de trás também, dá para eles, ovos, tá legal, isso daí, esse vizinho de trás, que eu estou, também esse daqui, e a vizinha de lá, especialmente esse cara daqui, que tá cheio de criança, que ele gosta muito, é isso aí cara, vamos entrar, porque é um gelo que não acaba, mas a ideia hoje pessoal, é a seguinte, já liguei o aquecedor aqui, mas olha bem, tudo isso daqui é do Natal, tá legal, menos as bicicletas, elas sempre ficam aqui nesse canto, meu trator, levei lá para trás o galinheiro, não vou ser para vocês, por isso daqui, eu quero guardar, porque é tudo de Natal pessoal, a árvore de Natal, essa caixa enorme aqui embaixo, a gente teve que comprar uma árvore falsa esse ano, porque aqui no Taxi, eles não são acostumados em vender árvores reais, né, porque vem lá do Colorado, já são cortadas e são pequenas, então essa caixa vai ir bem lá em cima, e é pesada pra caramba cara, tá legal, mas o aquecimento já tá ligado aqui pessoal, olha só, querosene, temos ainda um pouquinho mais de meio tanque, eu acho, sei lá, e o fogo tá aí, tá esquentando a garagem pra gente aqui pessoal, porque essa garagem tá um gelo cara, aqui não tem aquecimento sabe, então a minha ideia pessoal, no futuro é claro, talvez esse ano que vem, não sei ainda, é tirar todas essas plateleiras aqui pessoal, são muitas plateleiras, olha só cara, quanta coisa que eu tenho guardada aqui cara, nossa, entendeu, tem comida guardada aqui nas latas sabe, lá embaixo também tem validade de 25 a 30 anos, tá legal, muitas coisas pessoal, por exemplo, olha aqui, capacete aqui, eu tenho três, tinha um quarto também, só que eu joguei fora, eu acho que eu joguei fora, porque tava ruim por dentro, isso aqui tava caindo os pedaços, então eu joguei fora o quarto, com certeza joguei, acho que sim, e não preciso, os inclinos deixavam coisas na casa, eu tinha que levar lá pro lixão, jogar tudo no lixo, móveis e tudo mais, e não me deixava entrar sem aquilo lá, e também não deixava entrar sem isso aqui, ó, tá, então eu tinha que comprar, eu sempre me esqueci, eu não tava meus capacete, ia lá e comprava outra, depois ia lá e comprava outra, e assim vai, sabe, mas isso daí, papel higiênico, tem bastante papel higiênico guardado aí pessoal, dá uma olhada, papel higiênico, papel toalha também, copos, tudo esse bagulhado aí pessoal, eu quero tirar tudo isso daqui, também pra ficar tênis aí, tem mais papel higiênico aqui em cima, esse aqui tá vazio, esse aqui tinha um pouquinho de querosene que eu coloquei ali no caçador, tenho oito desses de gás aqui, botijão de gás, tá um vazio aqui, o outro tá lá dentro da casa, e tá esquentando lá, funciona uma maravilha, e um pouquinho de querosene eu coloquei nesse daqui, parece que tá mais esquentado aqui pessoal, já faz o que, uma hora que tá ligado, e tá demorando pra ligar, porque essas paredes aqui não são insuladas, então o frio, entra pra cá, o frio pra essa porta também, é um gelo cara, minhas escadas estão aqui, então a ideia pessoal, ó, negócio pra fazer exercício, tá aqui também, tenho a esteira pra correr, tá ali, quer dizer, coisa que não deve tá aqui, lá dentro da casa eu tenho dois ellipticals que estão lá dentro, só aquelas máquinas de correr também, e eu preciso tirar tudo daqui pessoal, inclusive esse freezer tem que sair daqui, porque olha como é que acumula as coisas pessoal, lá em Pensilvênia eu tinha um garagem de um carro só, e enchia também, tá, e lá em cima, onde eu vou guardar essas coisas agora, também tá cheio de coisa, eu vou descer aquela escadinha ali, dar uma arrumada, aquela coisa, tá pessoal, o lixo passou ontem, o Marco esqueceu de tirar isso daqui, esse lixo que tá aqui, e vai acumulando, sabe como é que é? Vai acumulando, vai acumulando, é muita coisa pessoal, então eu quero arrancar tudo isso daqui, colocar lá fora uma garagem lá fora, pra que daí eu possa limpar isso daqui, quero colocar uma mesa de bilhar, quero colocar uma mesa de ping pong aqui, quero colocar televisão, o que mais? sei lá, fazer coisas de jogos aqui, talvez aí sim eu vou trazer esse meu negócio aqui pra dentro, deixar pra fazer exercício, também aquilo lá, e trazer os elípticos que estão no quarto, da Amanda, de artes, trazer aqui pra fora, e a única coisa que eu vou pensar fazer aqui dentro pessoal, é pintar esse chão, não vou colocar carpeta em nada, só pintar ele, e colocar um aquecimento aqui, e também ar-condicionado, tô pensando em colocar ele nessa parede aqui, um mini-split, um ar-condicionado, pra esfriar e esquentar essa área aqui, sem problema nenhum, e que corra em 120 volts, sem problema, ele pega e esquenta, e esfria isso aqui pra gente, e já tô sentindo que tá esquentando aqui pessoal, então eu vou trazer o Mark, começar a me ajudar aqui a tirar essas coisas, e jogar tudo lá em cima, 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 Obrigado.